Eu não sei se você sabe que eu sou aposentado da Unicamp e que eu tenho uma boa aposentadoria, que é suficiente para manter aqui o nosso espaço, para pagar as pessoas que trabalham para nós, para todas as despesas comuns. Então, eu poderia ficar simplesmente o resto da minha vida descansando, passeando, assistindo a Netflix, mas não é isso que eu faço. Por quê? É porque eu quero transmitir para você aquilo que eu sei. Eu quero que outras pessoas sejam capazes de conhecer e de acessar aquilo que eu aprendi a acessar. No caso, eu estou divulgando agora o nosso curso sobre o Yoga de Patanjani, que é um curso que, na minha opinião, é muito bom. É diferente de tudo que as pessoas já ofereceram. E eu gostaria que muitas pessoas fizessem esse curso, aprendessem as técnicas que a gente ensina, se desenvolvessem e depois também passassem isso para a frente. O conhecimento deve ser transmitido. Então, essa é a minha motivação central. Eu convido você, então, se ainda não fez o nosso curso teórico e prático sobre Yoga de Patanjani, a se inscrever no nosso curso. Eu vejo você lá. Namastê. Eu vejo você. Amém. 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 Amém.